Não existe. Só convida uns melhores, meus parabéns. Obrigada. E sabe o que é melhor? Convidaram o The Fera. Eu vou ter a minha oportunidade. De fazer as pazes com ele? Não, como assim? De dizer o que eu penso na cara dele. Finalmente, vou poder me vingar desse gamer insuportável. Eu quero ver a cara dele! Amiga, não sabe quantos comentários eu estou recebendo no meu novo vídeo. Escuta. Eu adorei, você é muito talentosa. Quero ver mais. Que lindos! Ok, escuta, esse é o meu favorito. Sem dúvidas, você e o Giovanni formam um casal perfeito. Quando rola o vídeo juntos... São muito legais todos, estou muito feliz. Muito feliz. Você não. O que foi? Eu falei com o Victor. E? O que ele disse? Me explicou tudo, disse que foi um mal entendido. Mas? Não sei, estava estranho. Olha, eu ainda estou com a sensação de que alguma coisa não encaixa. E o que vai fazer? Mensagem do Manuel. Deixa eu ver. O que você acha de dar uma volta no mesmo lugar de sempre com o seu guarda-costas? Por que guarda-costas? É uma piada nossa. Ai, eu amo o Benoel. E agora que é secreto, eu acho romântico a terceira potência. Você vai dizer que sim, né? Acho que é melhor eu falar para nos encontrarmos na ponte dos cadeados. Claro, porque lá está o cadeado de vocês. Ah, isso é romântico a décima potência. Não, na verdade, é porque no outro lugar a Mara nos viu. Então, eu não quero correr risco. Bom, mas não importa o porquê. Eu acho super romântico assim. Ai, que lindos! Olha, a Bia escreveu para o Manuel. Que tal nos vermos amanhã na ponte dos cadeados? E ele respondeu em seguida, adorei a ideia. E emoji de coração. Não! Eu te disse, eu te disse! Tinha razão. Meu primo e a Bia Urquiza continuam juntos. E? O que vai fazer? Não sei, estou tendo um montão de ideias. Mas primeiro preciso de uma prova desse amor clandestino. Deja-me dizer-te que já não respiro. Por coisas da vida, tu não estás comigo e não volverás. Os momentos que já não poderei olvidar. Obrigado, obrigado. Maravilhoso, fica cada dia melhor. Que bom que você acha isso. Tocar piano é muito mais difícil do que o violão. Mas eu adoro. Bom, você tem muito talento. Não, tenho uma boa professora. É, é, dá pra ver que vocês têm uma grande conexão. São muito unidos. É, pode ser. Ah, e tem mais. Por um momento eu cheguei a pensar que entre vocês estava rolando. Não. Somos amigos e preferimos continuar assim. Às vezes, quando alguém se confunde, as coisas acabam mal. Né? Licença. Licença. Fala, parceiro. E aí, beleza?